MÚSICA 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 Voltou pra tomar dele o Diego Boa jogada do Diego Carrega pra cima na marcação, Popó se mexe Ele toca no meio pro Léo Costa Prendeu, pisou, rolou de pé direito Pra chegada no capixaba, bateu pra dentro Cortou Rodrigo Miro Sobrou no capixaba do Diego Gol É de Diego É da Portuguesa Pintor Montt, pé esquerdo, levantou e o destino do travessal Renan de cabeça Remote do Diego Gonçalves Pra cima do Nari Sobrou o cruzamento fechado Subiu o Julinho GOOOOOOOL Calcanhar pro Julinho Chega de boa Vem cruzamento do Julinho Raspa de cabeça Gustavo Bastos Remote de primeira É da Dieguinho da trave Que pancada Acertou na trave do Vila Chutar pro gol A bola explodiu no Alex Reinaldo E de novo com a bola do Diego Vem a Portuguesa Mandou pro Marcelinho Dominou com categoria Rolou pra trás Rolou pra trás BOOOOOOOL Da Portuguesa Diego Portuguesa 2 a 1 Contra o São Beto A jogada começou com ele O Diego manda a bola No peito do Marcelinho Aí assistência Quem sabe Poquita Soltou do fundo Pro Diego Gonçalves Tá valendo Lá vem cruzamento Pro Queiroz Cabeçando pra baixo Enfrentando o Asa Arapiraca Primeiro jogo em Arapiraca Segundo jogo aí No Canindé Dois contra um Era o Diego Gonçalves Da Portuguesa E ele conseguiu na caneta O Popó vem vindo O Diego também O Léo Costa carrega O Fabinho Capixaba Abriu pra receber Cruzamento pro baixo Pro Edno Pro Diego GOOOOOOOL É de dinheiro É portuguesa Vai mandar Lá pra área Vai chegar Diego Gonçalves Tenta dominar O campo tá acabando Ele consegue o passe Milton Júnior Guarani Saldo Saldo 6 Guarani vai precisar De 5 gols Ó o cruzamento Diego Gonçalves Passou Queiroz Furou Ubo Tentou E o Heitor É Já já informação Do Bocardi Lá vem a luz Olha a portuguesa O domínio A invasão O drible Passou Caiu Pediu a falta E o Arapido deu Olha o Diego Gonçalves Aí Olha o Diego Gonçalves Trabalhou Paulinho Milton Júnior Girou Bateu no Não passou o Diego Agora no lateral Paulinho Diego domina Ponta Cruzamento Chegou Falhou Emendou Errado Lado esquerdo Já está no campo Do inimigo O lançamento A virada lá Para a direita Na ponta O drible É bonito Dominou o Diego Demorou muito Para cruzar Tentou ainda Deu mais Um drible E acabou Isso aí no final Se o Tomben se empatar A Lusa sai da série C Diego Gonçalves Por isso a Lusa Tenta matar o jogo Caiu É falta nele Cobrança foi curtinha Dieguinho bateu curtinho Para o Diego Gonçalves Ele leva para o fundo Para ganhar tempo Só segura Joilson Aperta Levou lá para a bandeirinha De escanteio Ainda o Diego Gonçalves Prende Gira Joilson Deu pontapé nele Fabinho Capixaba Aí o Diego Gonçalves Quatro gols Na temporada Trata-se Do artilheiro Da portuguesa Em 2015 O Diegão Aí O número 17 Tem 20 anos Apenas O Iberio e o Betinho Diego Gonçalves Canta o torcedor da Lusa Falta do Dic Na opinião do árbitro Aurélio Martins Diego E agora vem com o Dic Fez o cruzamento Bateu ali no corpo Do Diego Diego parte Toca no Ortigosa Boa devolução Para o Diego Ficou um pouquinho difícil Ali para o domínio E o Fábio fez esse escoço Tá tentando agora Com o Diego O Ed no passo O Diego espera A chegada do Ed Toda evolução Diego esperto ali A direita para o Diego Evitou bem a saída Deu uma linda finta no Peri Cruzamento para trás Para a chegada no Bertucci Devolve para o Bertucci Diego Diego Bola para o Betinho Inverteu na direção do Diego Controlou Põe no chão Passou pela marcação Lançou para o Ed Aí vem Diego Parte Rolou a bola na ponta Bruno Bertucci Arrou cruz Aí vem Edilson Tomou o trampo Ficou no chão Agora é do Diego Escorregou Romero Diego parte Tocou a bola para o Betinho Recebe Clayton Vira o corpo Lançou Portigosa Jamota Escora para o Diego Não domina o Diego Felipe Souza Boa jogada É um chapéu ali no Vitinho O lance também do Diego Sobre o Giovani Escapa da falta Mas aí está na dividida A bola aqui Para o Bruno Pinhatares Mas o ar está correto É que Porta Fábio Santos A sobra do Edno Diego Fez a finta Está livre do outro lado Diego Igor firme Diego melhor Diego Diego Caiu o Kaique Vai tentar segurar a bola Aqui no campo de ataque A portuguesa Diego Cortou bem ali O Paulo Henrique Diego Acelera a jogada Boa devolução Boa bola rolada Na esquerda Para o Diego Olhou para a área Cruzamento Na direção Do Valdo Biro Aí Diego Aí o Diego Faz boa jogada Ele é desajeitadão Para a bola Ali o Paulo Henrique Mas ela espirrou O Valdomiro Arrumou lá para o Diego Bem na marcação Ganhando ali O Paulo Henrique A sobra do Diego Pois foi empurrado Pelo Rodolfo Saiu mal Ali o Pedro Henrique Tomou dele O Diego cruzamento Para trás Era para o Guilherme Chegou Sem buscar Aqui na intermediária Faz o giro O Marlon Vem com ele Na marcação A bola sobra Para o Diego Um toque forte No fundo Para o Fabinho Capsaba Bola boa Fernando Lombardos Tem o Diego Aqui na beirada No campo Faz o passe curto No Diego Vem embora Jamota Diego já passou Aqui e já recebeu Na frente o Diego Evolução Evolução para o Jamota Marcelinho fica ali Ortigoza também A bola chega no Diego Tchau 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 Diego Calcanhar do Léo Costa Funcionou Já se manda Pela esquerda Do Diego Ainda ele Diego Diego Tabelinha bonitinha Léo Costa com o Diego Léo Costa recebeu Na frente Novamente Diego Aí o Edno Ferdinando Passou essa bola Diego recebe Lateral de grande área Vem a luz Atenta o cruzamento Fechou em cima De o Renato Santos Aí o Diego Aberta aqui na esquerda Diego Diego recebe Pé direito Tantou Tirado o goleiro A bola vai embora Passa pela esquerda Recebe para jogar Aqui o Diego A saída de jogo Aqui pelo lado esquerdo Recuo do Diego De novo com a sobra Portuguesa Diego Tá viva essa bola aí O Diego O Henrique já cobra Popó dá uma ajeitadinha ali Pro Diego Popó Edno Diego Posição é legal do Diego Trouxe pra canhota Preparou com o pé direito Mandou pro Edno Passa ali a direita O Felipe Souza O Edno prefere fazer Inversão aqui com o Diego Na velocidade Tem o Paulo Henrique Diego bateu pra área O desvio do Popó E aí E aí Desculpe E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto